Oi, pessoal, a gente está no ar com o terceiro encontro online do curso Práticas Matemáticas Inclusivas nos Anos Iniciais, uma parceria entre a ONESPAR, a UFRJ, a PUC-SPAULO e o IFES, no edital Formação Nº 1 de 2020 da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Nosso encontro de hoje é sobre tecnologia assistiva. Olá, eu sou Aguinaldo Esquincalha, sou professor da UFRJ, eu sou branco, tenho 1,73m, 4m, cabelos, olhos castanhos, cabelos curtinhos, estou com uma camisa azul marinho, numa cadeira gamer, com fundo acendo uma parede branca. Cláudia. Olá, meu nome é Cláudia Segada, sou professora da UFRJ, eu sou branca, cabelos castanhos, com um pouco de grisalho, tamanho mediano, estou com uma camisa abóbora, com alguns estampados, e o meu fundo tem uma estante de litros. Olá, meu nome é Caroline, Caroline Lima, eu sou professora também do Instituto de Matemática, do UFRJ, eu sou parda, tenho cabelos cacheados, longos e castanhos, tenho 1,57m, 1,58m, acho que estou diminuindo, estou vestindo uma blusa branca, com estampas de borboletas, atrás de mim tem uma parede branca, e também aparece a porta de madeira. Oi, pessoal, eu me chamo Fábio Bernardo, sou professor do Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio, e faço parte do projeto Fundão e do time, junto com a professora Cláudia, Agnaldo e Carol. Eu também sou pardo, tenho 1,71m, 1,70m de altura, uso óculos, cabelo cortado à máquina, e estou com uma blusa verde, toda verde, e estou falando aqui do meu quarto, onde tem uma parede branca, um pedaço de uma parede branca e uma outra bege ao fundo. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Wagner Rô Garcês, sou professor também do Instituto Benjamin Constant, junto com o professor Fábio, também faço parte do projeto Fundão e do time, que é do UFRJ, e a minha descrição, eu sou branco, sou alto, tenho cabelo curto, tenho olhos azuis, e eu estou falando aqui do quarto das minhas filhas, ao fundo tem um quadro com a foto delas. A gente vai pedir para a Patrícia, que é a intérprete de livro, se apresentar também, se descrever, desculpa. Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia, meu sinal é esse, eu sou branca, tenho cabelos pretos e lisos, e estou, uso óculos, e estou vestindo uma blusa preta, e ao fundo eu tenho uma parede branca. Obrigado, Patrícia. Então, agora a gente vai tirar da tela o Wagner, a Cláudia, a Carol e o Fábio. Vou fazer uma introdução muito rápida à tecnologia assistiva, ao conceito, retomando o que foi colocado no texto da semana, e em seguida meus colegas voltarão à tela para falar um pouco sobre tecnologia assistiva com vocês também. Então, deixa só eu tirar o pessoal da tela. e projetar. Enquanto a projeção entra, quero parabenizar todo mundo pelas discussões nos fóruns, muita coisa bacana, vários recursos tecnológicos assistivos super interessantes, vários que eu nunca tinha ouvido falar, e essa chance da troca no fórum é muito rica também por isso. além da troca entre pares, né, entre professores que ensinam matemática, discutindo sobre ensino de matemática para o público-alvo da educação especial, cada um trazendo sua experiência, compartilhando recursos, e buscando também na internet outros recursos. Foi uma semana muito rica de discussão que a gente está encerrando hoje aqui com essa live. Então, como a gente colocou lá no fórum, no texto da semana, essa semana versou sobre acessibilidade para todos na aula de matemática por meio de tecnologia assistiva. Mas se a gente está preocupado com acessibilidade com inclusão, a gente talvez precise mexer nesse título, e escrever acessibilidade para todas, todos e todes na aula de matemática por meio de tecnologia assistiva, na perspectiva de incluir, de fato, todo mundo, né? Então, vamos passar aqui. Então, passando o slide mais uma vez, a gente está interessado, então, em dois termos aqui, que são fortes para essa semana. O primeiro é acessibilidade, e o segundo é tecnologia assistiva. A gente discutiu bastante essas duas coisas ao longo dessa primeira semana, e aí eu vou trazer aqui uma definição, vou trazer duas definições de tecnologia assistiva, vou retomar uma discussão que a gente colocou no texto, e que aconteceu também em alguns fóruns, como é uma definição dada, uma definição bastante utilizada em textos sobre educação inclusiva, vou trazer uma definição sobre educação inclusiva. e eu escolhi essa aqui porque é uma das mais utilizadas, e inclusive ela foi utilizada no texto, utilizada pelo STF para derrubar o último plano nacional de educação especial, o que foi planejado para que fosse no ano passado, o STF derrubou e usou essa definição de educação inclusiva. Então, educação inclusiva significa pensar em uma escola em que é possível o acesso e a permanência de todos, todas e todos alunos, um dos mecanismos de seleção e discriminação até então utilizados, são substituídos por procedimentos de identificação e remoção de barreiras para aprendizagem. Então, se a gente está pensando no que é o foco dessa semana, a gente está pensando em acesso, acesso a uma educação matemática que de fato inclua por meio de recursos tecnológicos assistivos que promovam remoção de barreiras para aprendizagem. E aí, eu vou trazer duas definições de tecnologia assistiva que vocês já conhecem, uma é de Bersh e Tonoli, ou Tonoli, eu não sei como pronuncia esse sobrenome, diz o seguinte, todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Essa definição de tecnologia assistiva está focada na pessoa com deficiência, que a gente está combinando de, nesse curso, pensar como público-alvo da educação especial, ou algum termo que nos pareça mais simpático. E aí, eu vou trazer outra definição que vocês também já conhecem, que é uma definição dada num documento oficial, né, da Secretaria de Direitos Especiales e Direitos Humanos, publicada em 2007. Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento e, por isso, a gente não fica falando as tecnologias assistivas, a gente pensa como área do conhecimento. Então, a gente fala a tecnologia assistiva como campo e fala os recursos tecnológicos assistivos para a gente tentar usar a nomenclatura correta, né? Então, é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, tem muita discussão se é do design, se é da arquitetura, se é da medicina, mas isso não nos importa aqui. que engloba produtos, serviços, metodologias, estratégias, práticas que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade, participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, você repara que aqui a gente ampliou o público, enquanto a outra definição do slide anterior associava a pessoa com deficiência, associava a tecnologia assistiva diretamente a pessoa com deficiência, essa definição não, que a gente está trazendo agora. Ela amplia para pessoas que têm uma mobilidade reduzida, temporária, possivelmente, e também idosos e outros grupos. Mas a gente aqui no curso está preocupado, como vocês sabem, com a educação matemática inclusiva, com foco inicial para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, mas a gente pode pensar isso estendendo para todos os níveis educacionais. Repara que a gente não está falando... A gente está abrindo também para estratégias e práticas outras. Então, não necessariamente precisaria ser um recurso físico. Quando a gente estuda sobre tecnologia assistiva, existe um pouco de... Existem algumas polêmicas conceituais, vamos colocar assim. E aí eu vou colocar um trechinho de um texto muito bacana, do professor Galvão Filho, que diz o seguinte. Penso que identificar estratégias pedagógicas e tecnologias educacionais que podem ser úteis para as mesmas necessidades de diversos estudantes, com ou sem deficiência, como sendo um recurso de tecnologia assistiva, não favorece o caminho da busca de uma maior precisão conceitual relativa à tecnologia assistiva. Então, essa discussão inicial é só para reforçar uma coisa. Existem definições de tecnologia assistiva no campo educacional, existem definições como área, como tecnologia assistiva como área, que é a que eu trouxe na slide anterior, e essas definições vão variar de acordo com o campo do conhecimento, não vão variar muito, mas vão variar um pouco. E a gente aqui, ao longo dessa semana, a gente só quer esclarecer que existem variações conceituais para tecnologia assistiva. Mas a gente não está, de verdade, preocupado com a definição. A gente está preocupado em ter recursos e estratégias que, de fato, promovam essa acessibilidade para os nossos estudantes nas aulas de matemática. Então, estou falando isso por quê? Porque eu vi nos fóruns durante a semana vários recursos que não foram desenhados originalmente para alunas e alunos que são público-alvo da educação especial, mas que podem ser usados para esse público também, e também tem o contrário, tem materiais que são produzidos para esse público e que também podem ser utilizados por um público que não é o alvo da educação especial. São questões conceituais que é importante que a gente saiba que tem diferenças, e tem toda uma outra discussão que a gente não pretende aprofundar aqui, que fala sobre tecnologia educacional, qualquer recurso tecnológico que a gente use desenhado para a educação, mas isso não é necessariamente tecnologia assistiva quando a gente pensa nas pessoas público-alvo da educação especial. essa discussão pode ser longa e pode ser bastante confusa, a gente não está muito preocupado em aprofundar nisso, a gente só quer esclarecer que é importante a gente saber que existe essa imprecisão conceitual de acordo com a área em que a gente esteja e de acordo com o nosso interesse efetivo, mas o que a gente quer aqui nesse curso e nessa semana é de fato promover acessibilidade por meio de recursos que sejam úteis para pessoas público-alvo da educação especial, se forem úteis para outras pessoas também, ótimo. Tá bom? Então, feito esse esclarecimento que eu espero que não tenha confundido mais esse esclarecimento conceitual, a gente começa agora a entrar numa parte mais prática, vendo alguns exemplos de recursos tecnológicos assistivos e quem vem agora é o Wagner para mostrar um pouco sobre... Ah, mentira, sou eu ainda, desculpa. Mas esse slide está exatamente falando do que eu acabei de falar. Então, quem vem agora é o Wagner que vai falar um pouco com vocês sobre leitores de tela. Microfone, Wagner. Microfone. Wagner, seu microfone está mudo, não sei se você está me ouvindo aí. Olha, eu estava mutado, me perdoem. Tirei o som aqui. Então, deixa eu novamente me apresentar. Meu nome é Wagner, eu quero dar continuidade, então, uma exposição que o Agnaldo vinha fazendo, falando um pouquinho sobre a tecnologia assistiva, só que dessa vez olhando para celulares e computadores, mostrando o que a gente pode utilizar, o que eles têm, que pode ser acessível à pessoa com deficiência visual. Pode passar o slide, por favor? Próximo slide. Então, nesse slide, eu coloquei cinco imagens, todas elas mostrando pessoas usando celulares e computadores. Então, qual é a ideia? A ideia é mostrar que hoje em dia, a tecnologia, ela está presente em toda parte e que ela naturalmente faz parte já da nossa vida. É muito difícil alguém que já está habituado com esses recursos tecnológicos, passar a se ver sem eles. pelo contrário, a tendência me parece que a cada dia nós nos tornamos mais e mais dependentes desses recursos. A gente tem hoje carteira de habilitação, a gente tem documento do carro, as nossas contas de banco são todas dentro do celular. Você tem cartão de crédito, álbum de fotografia, até academia de ginástica, o que você imaginar, você consegue colocar no seu celular. E é bem provável que você está assistindo essa live do seu celular. ou do seu computador. Isso já prova um pouquinho o que eu estou dizendo. Passa aí para o próximo slide, por favor. No próximo slide, a gente tem outras cinco imagens. Só que dessa vez, eu coloquei cinco pessoas ali. Você tem, em cada imagem, você tem algumas pessoas usando um computador e essas pessoas têm deficiência visual. Então, a ideia é nos levar a pensar que para uma pessoa com deficiência visual, o uso desses aparelhos só é possível por causa de aplicativos, de softwares que buscam justamente fazer a leitura da maior parte do conteúdo que está na tela, transformando em som aquilo que a gente vê e aquilo que a gente lê. Então, nessa minha fala, eu tenho dois objetivos. O primeiro é mostrar alguns desses recursos, que são os leitores de tela, essa tecnologia assistiva, e por que que elas tornam esses aparelhos acessíveis às pessoas com deficiência visual. e falar sobre isso é muito importante, ainda mais em dias de aula remota. Se em alguma classe houver algum aluno com deficiência visual incluído, o material que é disponibilizado para ele, para todos os demais alunos, ele deve ser disponibilizado de forma acessível. Então, para isso, é necessário você saber, por exemplo, qual é o leitor de telas que o aluno costuma usar, como se prepara um documento acessível. Por exemplo, o material que tem em imagens, precisa conter a descrição delas, mas como é que eu faço isso? Como é que eu insiro isso num documento? E o meu segundo objetivo nessa fala é justamente isso, é comentar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter na hora de produzir um material, um material de texto, para que a leitura dele seja uma leitura acessível por meio de um leitor de tela. Então, eu quero só também destacar que eu não tenho a intenção, aqui nesses 15 minutos, de esgotar o assunto. Eu quero apenas trazer a vocês o conhecimento, a existência dessa tecnologia e como ela pode ser empregada para o ensino a pessoas com deficiência visual, entendendo que pessoas com deficiência visual você vai ter cegos e com baixa visão. No caso dos leitores de tela, eles vão se aplicar mais às pessoas cegas, mas ele pode ser usado por qualquer pessoa que desejar. Então, passando para o próximo slide, por favor. Nesse próximo slide, você tem duas imagens, que é o de um celular com fone de ouvido e um computador também com um fone de ouvido, trazendo essa ideia do uso do som como um meio de tornarem eles acessíveis. Então, no slide, a gente tem uma definição do que são leitores de tela. Então, eu coloco assim, é um tipo de tecnologia assistiva que converte os conteúdos presentes na tela de aparelhos de celular, computadores e tablets, de modo que estes se tornem audíveis por meio de um sintetizador de voz. Então, a gente pode dizer que eles interagem com o sistema operacional que tem no computador, seja o Windows, seja um outro sistema operacional, e ele justamente, ele pega essas informações apresentadas em forma de texto e faz com que elas sejam lidas por meio de um sintetizador de voz. Então, olhando aí para os celulares, passa, por favor, o próximo slide. Olhando para os celulares, no Brasil, as pessoas usam ou o Android ou o iOS da Apple, né? Eu vi uma pesquisa recentemente que cerca de 95%, 96% dos celulares que são vendidos no Brasil são celulares com sistema Android, né? Você tem várias marcas que usam o sistema Android, o iOS vem somente com os da Apple. Então, o sistema Android, ele vem já com o leitor de telas integrado nele, que é o TalkBack. E os telefones da Apple vêm com o outro chamado VoiceOver, que também está presente no iPad, que são os tablets, né? Da Apple e no MacBook. Então, eu vou falar rapidamente sobre esses dois, mostrando só como é que você faz para acessar eles do seu celular. Próximo slide, por favor, que é o slide que mostra o TalkBack. O meu aparelho é um Motorola, é um Moto G7, né? Então, eu vou falar baseado no meu, mas provavelmente o caminho que você vai usar para acessar no seu é bem similar, eu testei também no Samsung. Os caminhos são muito similares, né? Você vai ter ali o menu de configurações, o configurar. Você entra nesse menu, você vai ter ali acessibilidade e em acessibilidade você vai encontrar o TalkBack. Uma vez que você ativa, ele vai começar a fazer a leitura da tela, né? Se for a primeira vez que você está acessando, ele vai te dar um tutorial de como fazer. Então, existem atalhos, né? No meu, por exemplo, no meu Motorola, você pressiona os dois botões de volume ao mesmo tempo durante três segundos e você ativa e assim você também desativa. Eu fui testar esse atalho com o Samsung e não consegui, não funcionou. Então, deve ter um outro caminho para acessar o TalkBack por um Samsung usando ali uma tecla de atalho, né? Você vai notar ali no slide onde eu fiz um print da tela do celular. Ali embaixo você tem também, só abrindo aqui um parênteses, né? Você tem ali ampliação. Tem a opção de mudar a fonte, mudar o contraste das cores. Isso tudo também é importante para pessoas com baixa visão. No próximo slide, que já fala um pouquinho do voiceover, o caminho, ele é parecido. Tem o botão de ajustes lá do iPhone. Depois você vai em acessibilidade e você tem ali o voiceover. Então, tanto no TalkBack quanto no voiceover, você pode encontrar na internet textos e vídeos que vão te explicar bem direitinho como é que você usa esses recursos, porque tem movimentos que você precisa fazer, movimentos de arrastar. Não são nada assim tão simples de serem feitos para quem está usando pela primeira vez, né? Então, é importante você saber mexer direitinho para que você consiga desativar quando você estiver ali enrolado, né? Eu já tentei uma vez, logo a primeira vez que eu acessei o TalkBack, eu comecei a mexer e quando eu fui tentar desativar, eu não estava conseguindo acessar o menu novamente, pedi um aluno lá do Instituto Benjamin Constant para me ajudar. Foi lá durante a aula conversando com eles e ele me mostrou a tecla de atalho. Então, é importante você saber direitinho ali como ativar e como desativar. Passando, por favor, para o próximo slide, eu vou entrar agora na parte de leitores de tela em computadores, né? Quero comentar um pouquinho sobre esses leitores e na tela você vai perceber a marca, né? O logo de cada um. Separei aqui quatro, você tem esse aí acima que é um tubarão, que é o Jaws, que é acesso ao trabalho com fala. Ele tem aí com uma marca esse tubarão sorrindo. Ele trabalha com o Windows, assim como o Virtual Vision, que está do lado, está vendo? Que tem como logo, parece que é um olho, né? O Virtual Vision, ele é totalmente desenvolvido no Brasil. O Jaws, ele é americano. Então, esses dois softwares, eles são bastante utilizados e ele tem os seus pontos positivos, seus muitos pontos positivos, tem os seus pontos negativos. Eu poderia destacar, o único, que é o fato do preço. Eles são pagos. Você precisa pagar para usá-los. Embaixo, você tem ali o orca, que é aquele símbolo ali de uma baleia orca com uma bengala. O orca é usado em ambientes Linux. Então, ele também é gratuito para usar no Linux. E o outro, que está abaixo ali da marca do Virtual Vision, você tem ali o NVDA, Non Visual Desktop Access, que é acesso não visual ao ambiente de trabalho. Então, tanto o orca quanto o NVDA, eles são gratuitos. A diferença é que o orca, como eu falei, é para Linux. E o NVDA é para ambientes com Windows. E é sobre isso que eu quero dar uma ênfase um pouquinho maior no próximo slide, por favor. Então, o NVDA, pode passar, por favor. O NVDA, ele também é tão bom quanto os demais, assim como o JAWS, assim como o Virtual Vision. Só que tem essa vantagem que eu coloquei, que ele é gratuito. Mas eu acho que a melhor opinião, ela vem de alguém que é um usuário deste, porque normalmente a gente não precisa utilizá-lo. Então, quem é um usuário desses sistemas, ele vai poder te dizer o que é melhor, qual que ele se encaixou melhor, qual que ele achou melhor. O que importa é que eles têm essa função de tornar o computador mais acessível. Então, como eu falei ali, na tela aparece o logo do NVDA e a tela de início dele, bem-vindo ao NVDA. Ele é um leitor de telas gratuito, interage bem com o Windows. Ele possibilita acesso à internet. Então, você pode entrar nos diversos sites da internet, navegar e ele vai fazendo a leitura. O detalhe é bem interessante que ele é fácil de instalar. Você pode carregar ele num pendrive, por exemplo, e levar para algum lugar. E se naquele computador que você vai mexer não tiver o NVDA, você conecta ali o seu pendrive e já pode instalar e usar. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar um pouquinho mais, instalar o NVDA no seu computador, fazer o uso dele. Você vai ver a potencialidade dele. Você vai perceber algumas limitações, por exemplo, com algumas imagens. Mas vai ser uma experiência interessante. Recomendo a você. Eu tenho aqui instalado também no meu. Sempre procuro, quando eu vou fazer algum trabalho para os alunos, eu abro e vejo se aquele documento está com a leitura boa, adequada para os nossos alunos. Vou passar para o próximo slide. Eu quero agora abrir mais um parêntese para falar sobre o Dogevox. O Dogevox, ele não encaixaria dentro dessa questão de leitores de tela, embora ele tenha também um leitor de tela dentro dele. Eu vou falar rapidinho sobre o Dogevox. Para quem não conhece, ele é um sistema operacional para computadores que permite às pessoas que estão usando escrever textos. Ele tem lá um editor de texto chamado Edgevox. Ele tem um editor de planilhas chamado Planivox. e ele tem jogos educativos, vários jogos muito interessantes. Ele tem ali agenda telefônica, você pode formatar textos, você pode imprimir e formatar textos para imprimir na impressora Braille. Então, tem vários programas ali dentro, várias funcionalidades que a pessoa com deficiência visual, normalmente, quando ela é inserida no Dogevox, ela gosta bastante porque ele não tem aquela voz metalizada, é uma voz humana, que é uma coisa mais aconchegante para a pessoa ouvir, aquela voz mais natural. Ele é gratuito e ele é bem intuitivo, bem fácil de manusear. É um trabalho de um brasileiro lá do Núcleo de Computação Eletrônica do FRJ, liderado lá pelo professor Antônio Borges, com a sua equipe. E várias pessoas usam, tem uma grande comunidade de usuários do Dogevox, tanto no Brasil quanto aqui em alguns países da América Latina. Eu botei ali duas fotos da tela do Dogevox, a tela inicial e mais uma tela do menu de jogos. Se você conseguir ali, dá para você ver, tem jogo de forca, jogo da memória, tem vários jogos. Ela lembra bastante aquele antigo sistema DOS, né? Quem tem aí mais de 40 anos de idade deve lembrar do que é o DOS. Tem gente que nunca ouviu falar, mas ele lembra um pouquinho aquela tela do DOS, né? Então, ele não é propriamente um leitor de tela, porque ele faz só a leitura dentro do próprio ambiente do Dogevox. Mas, dentro do Dogevox, você tem uma coisa chamada WebVox. Então, o que ela faz? Ela carrega a página da internet, traz essa página para dentro do ambiente do Dogevox e faz a leitura. Então, eu testei antes de falar com vocês e é bem limitado. O ideal mesmo para a leitura de ambientes externos, para páginas na web, é você usar o NVDA ou o Virtual Vision ou um daqueles outros leitores de tela. Você pode instalar o Dogevox no seu computador. Lá embaixo, no slide, tem o link. Você pode depois ou copiar ou pesquisar na internet, fazer o download do Dogevox. É um link que vai te levar lá para o NCE do UFRJ e você pode baixar a última versão e testar. E já caminhando agora para o final, o próximo slide. é o segundo objetivo que eu tenho com a minha fala. É mostrar que o uso desses recursos de leitores de tela só é possível a partir do momento que você cria um documento acessível. De nada adianta você entregar para uma pessoa um arquivo de texto que não esteja num formato que seja acessível para o leitor de tela. Da mesma forma que não adianta ele usar um leitor de tela para navegar na internet e aquele site também não ter sido construído de maneira acessível. Então, fazendo uma leitura do slide, diz assim, a importância de criar documentos acessíveis, digitais acessíveis. Como eu falei, é importante para que você dê acesso àquela pessoa ao conteúdo que você quer trazer a ela. a acessibilidade digital significa o acesso a qualquer recurso da tecnologia e da informação. Então, qualquer pessoa ela pode e tem o direito de navegar, de acessar os sites que ela desejar. Eles precisam ser digitalmente acessíveis. Documentos e páginas da internet devem ser construídos com esse propósito, de maneira que eles sejam acessíveis a qualquer pessoa. Então, passando para o próximo slide, quero mostrar para vocês alguns detalhes que a gente tem que tomar. Um detalhe é com relação à fonte. Você vê ali que eu coloquei uma tela do Word que eu escrevi aqui, printei, mostrando mais ou menos algumas coisas. O primeiro cuidado é com a fonte. A gente tem que pensar no deficiente visual, não apenas no cego. Agora, já olhando um pouquinho para o Baixa Visão, que vai fazer a leitura de maneira ampliada. Então, o tipo de letra precisa ser uma letra que não seja com serifa. O que é serifa? Uma fonte com serifa é aquela fonte que tem umas hastezinhas no final da letra, uns traços. Normalmente, aquela fonte Times New Roman é uma fonte com serifa. A primeira frase ali eu botei, fontes com serifa. Se você perceber lá no final do F, tem uns tracinhos no S. A ideia é justamente dar essa continuidade ao texto, trazer essa ideia de continuidade. Só que, uma pessoa com baixa visão pode trazer algum problema na leitura. Então, uma fonte sem serifa é a fonte que a gente escreveu nesses slides, que é a Calibri. Tem a Arial também, é uma fonte sem serifa. É bom tomar cuidado com os espaçamentos, às vezes a pessoa bota o texto condensado para economizar espaço e fica difícil para ler. A fonte precisa ser uma fonte boa, 18, 20, 24, normalmente em documentos impressos lá no IBC para os alunos a gente entrega em fonte 24, Arial. Tomar cuidado com as cores. Eu já tive alunos que me pediram que o documento fosse escrito com letra azul. Eu já tive um aluno que me pediu que fosse com fundo preto com a letra branca. Então, assim, na dúvida, mantenha um comum que é o branco com a letra preta, mas se você estiver construindo um documento pensando numa pessoa específica, o ideal é que essa pessoa te diga como ela prefere. Eu quero a letra dessa forma, eu prefiro que o fundo seja dessa cor ou não, tá bom? Outro ponto é o hiperlink. Então, se o texto tiver um hiperlink, não coloca aquele hiperlink cheio de letras, eu botei ali, www.ibc.gov.br porque quando o leitor de tela já vai fazer essa leitura, dependendo do hiperlink, ele fica muito cansativo, várias letras falando. O ideal é você alterar o hiperlink colocando um nome que fique mais acessível para o leitor de tela, tá bom? Então, lembra que eu mostrei agora há pouco o link do 2Vox? Era intervox.nce.frj.br barra 2Vox, dá, né? O ideal é você, se você vai botar esse link, você altera de modo que quando o leitor for ler, fazer a leitura, ele leia, sei lá, uma palavra mais simples, como o link, né? 2Vox somente. E o último ponto ali é imagens e gráficos. Esse ponto é muito importante, porque quando o leitor de tela faz a leitura, ele não consegue ler as imagens. por isso, a gente tem que colocar a descrição delas ou no texto ou na legenda. Então, tem um recurso no Word que eu não conheci há pouco tempo, que é o recurso de texto alternativo. Você clica na figura, você vai em formatar e você tem lá texto alternativo e ali você descreve a imagem. O meu Word, ele já é um pouquinho mais antigo, né? A versão 2007. Eu penei para descobrir onde é que era. Você vai lá e clica com o botão direito na imagem, vai em tamanho não sei por que é tamanho, você vai em tamanho e lá vai estar assim, texto alternativo. Ali você vai fazer a descrição de toda a imagem. E sempre que você terminar de escrever, usa o recurso, verificar a acessibilidade, ele vai fazer a revisão do documento para dizer se está acessível. Passa para o próximo slide, por favor, que é o meu último slide. Eu quero mostrar um detalhe. Eu fiz esse parágrafo, esse parágrafo, botei essa imagem só para que vocês tenham uma ideia de como funciona o leitor de telas do Talkback. Eu vou pegar aqui meu celular, eu vou pedir para ele ler justamente essa imagem que está aí. Talkback ativado. Então, vou pedir para ele fazer a leitura. Vamos ver se vai funcionar, né? atividade.pd localizando mais. Procure conhecer mais sobre a história das Olimpíadas. Sugerimos, por exemplo, um texto do mundo educação que trata do tema e legenda medalhas de prata, de ouro e de bronze e imagem. A foto mostra três mãos, cada uma segurando uma medalha com um cordão azul e rosa, cada medalha tem o símbolo dos Jogos Olímpicos. Composto pelos cinco aros interligados, as medalhas que aparecem na imagem são de prata, de ouro e de bronze. Então, só para vocês verem, saiu uma demonstração, não sei se vocês conseguiram ouvir, e justamente eu quis enfatizar... Eu justamente quis enfatizar a descrição da imagem que eu fiz usando lá o texto alternativo, descrevi toda a imagem que tinha e depois quando eu salvei o documento eu salvei em PDF, que a leitura no Talkback fica muito melhor se for assim em PDF, tá? Então, vale lembrar que na internet você tem muitos vídeos, muitos textos explicando melhor cada um desses aplicativos, desses softwares. Eu lembro que no IBC, lá no Instituto Benjamin Constant, você tem cursos e oficinas sobre o assunto e você pode aproveitar porque agora estão sendo oferecidos de caráter remoto. Então, você pode fazer de onde você estiver sem necessariamente ter que vir ao IBC, você entra lá no site www.ibc.gov.br e você vai ter curso de Dosvox, você vai ter curso de leitores de tela, você vai ter curso para criação de documentos acessíveis, você pode aproveitar, tá bom? Essa é a minha fala, espero que tenham aproveitado, eu quero passar agora para a professora Caroline. Wagner, antes da gente chamar a Carol, tem uma pergunta do Márcio que eu acho que eu não entendi, ele fala assim, e a questão da BNT, eu vou colocar na tela, e a questão da BNT, depois ele explica a pergunta, no caso, para tamanhos de fonte, tipos de fonte que devemos usar. Você consegue entender a pergunta? Eu não entendi. É, se tiver, esse perguntou a questão da BNT, é que a BNT é para artigos, para documentos, assim, no caso padrão, quando eu estou fazendo um documento voltado para uma pessoa com deficiência visual, para um aluno que eu quero que ele faça a leitura, ele é baixa visão, então, a questão de tamanho, fonte 12, Arial, Times, isso aí é desnecessário. No caso, eu estou fazendo um documento para aquele aluno específico. Então, por exemplo, no IBC, eu uso fonte 24, Arial, às vezes Arial, Negrito. Então, tem aluno que às vezes diz para mim que 18 já é suficiente para ele. Tem alunos que já disseram que preferem uma fonte maior do que 24, aí nesse caso a gente recomenda que ele aprenda Braille, porque não adianta que daqui a pouco você vai estar colocando uma fonte muito enorme. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. A questão da BNT, nesse caso, ela não é relevante porque eu estou preparando exclusivamente para o aluno com deficiência visual. Beleza. Ele depois mandou uma outra mensagem explicando, é para quando for fazer artigos, artigos para revistas ou o que for. Aí tem que seguir as regras da revista ou tentar dar um toque no editor da revista falando sobre isso. Mas é uma questão que talvez seja um pouco mais complicada. O que o Wagner está colocando é a produção de material para alunos especificamente. Não é isso, Vale? Assim, é verdade. É verdade. Isso. Eu falei nesse caso. Agora, se for um artigo para revista, você vai ter que seguir o padrão da revista. Agora, cabe à revista fornecer o... Se vai botar em PDF, vai fornecer em PDF, o leitor de telas consegue ler. Mas se tiver imagem, então talvez seja interessante a pessoa que construiu o artigo fazer a descrição da imagem. Mas isso aí tudo é combinado também com o editor da revista. Beleza. Vamos passar para a Carol então agora que vai fazer uma apresentação também. Olá, mais uma vez. Só uma coisa que eu esqueci de falar quando me apresentei. Eu falei que meu nome é Caroline, mas o meu sinal é este, tá? A letra C, contornando o rosto. E ainda mais uma coisa relacionada a isso, às vezes a tela onde aparece o intérprete fica pequenininha. Aí, para quem ainda não conhece, aqui no canto inferior direito tem um quadradinho que se vocês clicarem lá a imagem inteira aqui do vídeo do YouTube que vocês estão assistindo vai ampliar. E consequentemente o do intérprete também aumenta um pouquinho. Então isso pode ajudar algumas pessoas que acabam achando muito pequenininho e não conseguem entender muito bem, tá? Vamos lá? Então, eu vou falar de alguns recursos de tecnologia assistiva para surdos. E eu acho que até o final da live de hoje vocês vão perceber algo muito diferente entre os recursos aqui apresentados para alunos, para pessoas deficientes visuais e para surdos. Vocês vão perceber uma diferença bem marcante entre eles dois. mas vamos lá. Eu vou falar assim de recursos não somente para a escola mas para a vida, tá? Para o dia a dia mesmo dos surdos. Eu vou começar pela TV Ines que é a primeira web TV em língua brasileira de sinais tem legenda tem locução possui uma programação bilíngue então quando a gente pensa naqueles alunos que são surdos e utilizam língua de sinais é necessário a gente procurar materiais que sejam acessíveis, né? Então lá na TV Ines vocês podem entrar no site vocês vão ver inúmeras coisas que vocês podem aproveitar tem assuntos relacionados à escola mesmo assuntos educacionais tem desenho animado para criança, né? Tem jornalismo tem programa de futebol de informações de entretenimento tem muita coisa lá então é interessante porque vocês podem utilizar coisas dali para utilizar em sala de aula né? E tem gente que é surdo e não utiliza por exemplo a língua de sinais que é oralizado porque a gente sabe que tem vários tipos de surdos né? Existem aqueles surdos que utilizam a língua de sinais como primeira língua e tem aqueles que são oralizados que utilizam algum tipo de aparelho e tudo mais então também tem legenda lá e também tem tem a versão português porque aí quem é ouvinte pode também compreender muito bem então eu recomendo é um ótimo recurso eu estou falando isso daqui para um surdo que pode assistir os programas que tem lá como a gente assiste outros na TV aberta no canal fechado mas também como professores a gente pode utilizar várias coisas que tem ali em sala de aula pode passar por favor então aqui ó eu dei um print da minha tela para mostrar para vocês aqui tem a programação em cada um desses tópicos aí se desdobram em vários programas eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada eu sempre que ia ia né porque agora a gente não pode ir presencialmente eu sempre que ia até o Ines e tinha que aguardar alguma coisa ficava lá pelos corredores ficava passando na TV então eu assistia como se estivesse assistindo sabe qualquer programa que a gente assiste normalmente na televisão na nossa casa aqui ainda tem a opção de assistir pela internet então é uma boa vocês observam tá bem pequenininho tá gente mas eu vou mostrar na próxima tela lá em cima tem um quadradinho azul são duas mãos assim vocês quando isso alguém tá passando o mouse lá eu acho que é o Aguinaldo tá pequenininho a gente vai já saber o que que é isso tá pode passar pra mim por favor então aquele quadradinho azul que eu tava tentando mostrar pra vocês é esse aqui com essas duas mãos esse recurso aqui se chama Vlibras alguns de vocês já devem ter percebido em alguns sites não são em todos os sites que isso está disponível tá em alguns sites tem esse recurso assim que a gente clica abre uma janelinha com um avatar e como é que ele funciona ele tá ali pra traduzir o que está disponível em texto e às vezes em vídeo eu vi que pode ser em vídeo mas eu procurei algum em algum momento algum vídeo que ele pudesse traduzir eu não consegui tá mas é certo que ele vai traduzir textos pra vocês é certo que se vocês baixarem no celular também pode traduzir áudios o vídeo que eu ainda não testei mas é uma coisa bem interessante por exemplo vocês abrem uma página qualquer ao selecionar um parágrafo ele vai traduzir observa que eu tô falando traduzir não tô falando interpretar porque ele tem uma certa limitação mas de qualquer maneira é algo que também vem pra contribuir ele não vai resolver tá a questão daquele surdo que precisa ser informado em língua de sinais ele não vai resolver mas já ajuda então passa pra mim por favor então aqui eu coloquei a versão celular e a versão no computador mesmo eu utilizei o avatar feminino é tá bem pequenininho mas depois perdão depois eu peço que vocês abram nos seus computadores então ao selecionar qualquer parágrafo o avatar vai traduzir aí por que que eu digo que é limitado que a gente não pode se confiar nisso ah eu tenho um aluno surdo eu vou indicar um site pra ele e tá resolvida a minha questão de acessibilidade porque lá utiliza o Vlibras dá pra ele utilizar o Vlibras então eu tô tranquila negativo por exemplo logo abaixo disso que tá destacado em azul tá bem pequenininho não vou pedir pra vocês lerem não tá mas tem algo que fala sobre suíte aqui tá falando suíte no sentido de internet mesmo que é um conjunto de aplicativos é um termo da computação tá gente mas quando eu passei o mouse aí sabe como ele traduziu quarto sabe suíte quarto de dormir então ele traduziu dessa maneira percebe assim a limitação às vezes ele pega palavras dá uma tradução que não é aquela no sentido daquela frase então em vez de ajudar confunde bastante então é algo que pode contribuir mas por favor não contem só com isso caso vocês queiram levar pra sala de aula algum trabalho relacionado a um site que utilize esse recurso tá ah e na versão celular como eu falei pra vocês se vocês quiserem emitir um áudio falar alguma coisa ele vai traduzir também agora vocês sabem que esse não é um único aplicativo pra celular que traduz vocês devem conhecer um outro que é bem famoso passa pra mim por favor que é o HandTalk o que o Vlibras faz no celular é o que o HandTalk também faz eu digo mais eu acredito que ele deve ser o mais conhecido de vocês existem inúmeros outros aplicativos tá eu selecionei aqui o HandTalk porque de várias que eu testei não testei todos tá mas dos que eu testei ele foi o que não deu nenhum problema não teve nenhum bug não ficou travando nem nada então é um que eu recomendo caso vocês queiram traduzir pequenas frases palavras e tudo mais claro que ele assim como o Vlibras não vai substituir o intérprete de Libras tá não vai substituir a necessidade de ter uma pessoa ali que possa falar em língua de sinais pra pessoa que precisa ver nessa língua e uma coisa que eu acho legal do HandTalk que é bom destacar é que ele foi desenvolvido por um estudante alagoano enquanto graduando ainda em um trabalho da universidade começou ali e depois só fez crescer então eu acho bem legal destacar isso né porque valoriza ainda mais a universidade valoriza ainda mais essas coisas que hoje em dia estão as pessoas algumas pessoas estão tentando diminuir pode passar por favor tem mais uma coisa do HandTalk ele também traduz não só do português para Libras mas também do inglês para SL que é a língua americana de sinais pode passar eu acho que travou o slide pronto então aqui eu botei eu dei um print também da tela do meu celular eu coloquei aqui na busca lá da loja do meu Android Libras e Nase então apareceram vários aplicativos de tradução também então vocês podem testar os outros alguns são específicos religiosos alguns são específicos educacionais para matemática e tal mas é bom vocês testarem cada um deles antes de levar para a sala de aula como tentar utilizar como recurso tá bom? pode passar? Carol tem uma Carol tem uma pergunta aqui antes sim de passar mas tem dois comentários antes do Douglas e do Marcos sobre o fim da TV Ines eu não estou ciente disso você está ciente para falar sobre isso? deixa eu ver deixa eu ver o comentário deles deixa o Marcos comenta que acabou aliás o Douglas pergunta se acabou e aí o Marcos comenta que acabou por falta de verba dia 13 de março então realmente recentemente foi divulgado nas redes sociais algo em relação a isso o diretor do Ines ele emitiu uma nota oficial em Libras explicando por que que foi encerrado mas o conteúdo continua lá no site eles não estão produzindo coisas novas né até onde eu sei não sei se mudou agora nesses últimos dias não estão produzindo coisas novas mas as anteriores estão lá hoje mesmo eu entrei e vi várias coisas que eu até pensei em trazer pra cá mas como eu teria que compartilhar até lá não seria legal mas as coisas anteriores a esse dia em que ela foi encerrada estão lá no site vocês podem consultar inclusive eu acabei de entrar aqui pra conferir e eu acho que tá suspensa pra como você falou programação ao vivo tem até uma comemoração de sete anos na TV Ines e tal exatamente beleza mas tem outra pergunta também sobre os tradutores que é da Marcela ela fala esse aplicativo serve somente pra informação de informação de internet ou o professor pode usar pra usar como ferramenta pra traduzir vídeos então ele diz que pode traduzir vídeos eu tentei e ainda não consegui tá é uma coisa que pode ser eu que a Carol que tá errando e não tá conseguindo mas eu tentei e não consegui pode ser algum bug deles também não sei mas em relação ao vídeo eu tentei utilizar de alguma forma e não consegui por isso assim eu recomendo pra vídeo desculpa pra áudio e pra texto não é algo que vai substituir intérprete tá gente que fique bem claro isso pode utilizar como um recurso como alguma atividade em sala de aula pra auxiliar mas não substitui intérprete não substitui uma pessoa que sabe falar em língua de sinais mas de vídeo eu ainda não consegui eu já testei procurei alguma coisa mas ainda não consegui pode passar? gente esse aqui Libras Office é esse aqui tá fresquinho foi lançado recentemente é vocês têm a maioria não sei muitos de vocês têm um pacote da Microsoft que tem lá o Word o PowerPoint né o aqueles aplicativos da Microsoft que a gente paga pra utilizar e outras pessoas têm o Libras Office eu não sei Libre Office eu não sei se é Libre ou Libre Office tá me perdoem se eu estiver errando a pronúncia o Libre Office que é a versão gratuita tem as mesmas coisas que tem lá na Microsoft também tem a versão gratuita então o que que um grupo de pesquisadores estudantes professores da UFJ lá da COP fizeram eles criaram o Libre Office que ele traduz as funcionalidades dos aplicativos do Libre Office por exemplo o aplicativo a funcionalidade salvar negrito itálico arquivo sabe aqueles ícones que ficam lá em cima quando a gente para o mouse às vezes ele diz o que é em português então cada um daqueles eles deram uma tradução colocaram disponibilizar a partir desse desse aplicativo os que não tem sinal eles aparece uma intérprete lá e diz não tem sinal ainda então passa pra mim por favor que eu dei um print da minha tela eu recomendo que vocês baixem tá então aqui o site se vocês quiserem baixar tá ali em cima então eu coloquei o meu curso bem em cima do do ícone de salvar pra ver o que que acontecia então aqui ao lado apareceu o intérprete fazendo sinal de salvar é bem legal é bem recente isso partiu de um curso que eles estavam fazendo pra comunidade na UFRJ e eles tiveram alunos surdos que tinham dificuldade de identificar o que eram esses ícones sempre tinha alguém que pra traduzir lá cada um desses ícones e aí eles resolveram fazer esse esse programa pra resolver pelo menos essa questão aqui é é a versão beta eu acredito que eles ainda podem melhorar algumas coisas não tem sinal mas é algo bem legal não é pesado baixem no computador de vocês se vocês tiveram LibreOffice ou LibreOffice não sei exatamente a pronúncia mas baixem é bem legal é recente foi lançado essa semana pode passar mais uma coisa que foi criada dentro da universidade o ICOM gente não sei se vocês já ouviram falar é ele vem pra facilitar a comunicação entre uma pessoa que sabe Libras um surdo que utiliza Libras e um ouvinte que desconece um ouvinte não sinalizante então por exemplo o surdo vai até um consultório médico e lá o médico não sabe Libras caramba ele pega ele entra pelo computador ou pelo celular pelo tablet ele entra no ICOM e lá é como uma central de Libras tem um intérprete lá do outro lado e que ele vai intermediar essa comunicação então o surdo vai falar em Libras e ele vai responder ele vai interpretar em português pro médico o médico fala em português e ele passa em Libras para o surdo então acontece essa comunicação através do ICOM o sinal é esse aqui uma coisa bem interessante existem algumas prefeituras que utilizam esse tipo de serviço eles chamam de central de Libras que oferecem esse tipo de serviço tá o ICOM não é um único em algumas prefeituras já isso já aconteceu e foi encerrado mas ainda existem outros com outros nomes por aí tá bom pode passar então isso aqui é uma questão do cotidiano mesmo a gente quem é ouvinte quando tá em casa chega alguém aperta a campainha a gente ouve e vai lá ver quem é e pro surdo como é que a gente faz como é que acontece existe uma campainha luminosa esse aqui é só um modelo tá gente tem inúmeros modelos então quando alguém aciona a campainha acende uma luz às vezes a gente se pergunta como é que surdo percebe tal coisa tem um jeito gente e esse aqui é um deles tá é um dos modelos pra campainha luminosa mais um aí tem gente que começa nossa e quando o surdo tem filho o bebê começa a chorar ele não percebe ué não tem gente que compra babá eletrônica pra vigiar o filho o surdo também compra só que a babá eletrônica dele vem ou com alguma bateria com algum algum dispositivo que faz vibrar e isso ele percebe que qualquer som que o bebê emita lá do berço onde quer que esteja a babá eletrônica vai vibrar aqui ou então vai emitir também algo luminoso algumas tem tem tela né pra gente assistir mas em especial esses daí vibram e também emitem luz isso aqui também é só um dos modelos tá gente tem inúmeros modelos mais um despertador caramba como é que despertador como é que surdo acorda se ele não ouviu o barulho do despertador gente tem despertador tem relógio de pulso e até celular hoje em dia né hoje em dia não celular já há bastante tempo vibra mas existem dispositivos mesmo voltados simplesmente para um despertador e que ele vem com algo que faz vibrar e dessa maneira o surdo acorda ele põe lá no lado dele na cama então conforme ele for vibrando o surdo também vai acordando então tem coisas que a gente que é do dia a dia do ouvinte e a gente acha que pode ser dificuldade para o surdo também tem um jeito isso a gente chama de tecnologia assistiva por favor agora falando bem do ponto de vista médico eu falei logo no início para vocês que tem vários tipos de surdos né tem aqueles surdos que são usuários de língua de sinais tem como L1 a língua de sinais e tem aqueles surdos que utilizam algum tipo de aparelho que ouvem ainda acabam ouvindo com o uso do aparelho e querem oralizar e tudo mais então existe duas coisas aqui desse ponto de vista médico que é um recurso de tecnologia assistiva para surdos o primeiro é o aparelho de amplificação sonora individual vale lembrar que essas coisas que eu vou falar agora eles não não quer dizer que com o uso desse aparelho a audição vai estar restabelecida ou estabelecida tá gente para cada para cada indivíduo tem um resultado diferente não precisa de acompanhamento de fono e de outros especialistas da área médica para auxiliar nisso então o primeiro aqui é o aparelho de amplificação sonora que é o que a gente mais vê nas pessoas pela rua né o próximo o implante coclear o implante diferente do 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 aparelho de amplificação sonora aparelho a gente pega né é algo que é totalmente externo o implante não é algo feito é algo inserido por meio cirúrgico tem algo dentro daqui da cabeça e uma parte do equipamento do lado de fora então para alguns surdos né de surdez severa e profunda é indicado o implante coclear mais uma vez não quer dizer que vai habilitar a audição que vai reabilitar totalmente a audição isso não quer dizer que vai resolver tudo tá gente nesse ponto de vista mas sim pode auxiliar também tem precisa de acompanhamento de profissionais da área médica para ajudar para acompanhar a pessoa que quer utilizar isso a tentar restabelecer ou estabelecer a audição mas como eu falei existem vários tipos de surdos a gente tem que respeitar a opinião e direito de cada um existem surdos que não querem usar implante existem surdos que querem usar implante coclear o que cabe a nós é respeitar cada um mas esses dois são dois exemplos de recursos de tecnologia assistiva para surdos por favor Carol Oi a Marcela está perguntando se o ICOM é pago o ICOM não é pago não existe outros recursos de central de libras também que não são pagos beleza vou tentar achar o link e colocar aqui daqui a pouco deixa eu só antes de passar para a professora Cláudia só falar mais uma coisa quando a gente fala de recursos para surdos especialmente recursos voltados para educação o que a gente tem que mais levar em conta são as estratégias de ensino isso a gente também chama de recursos de tecnologia assistiva a gente tem que mais que levar em consideração é isso levar em consideração que o surdo precisa de recursos que são altamente visual a gente tem que focar nisso a gente percebe aqui que eu mostrei sobre tradução aplicativos de tradução eles não são algo não são algo não são coisas que que vão substituir uma pessoa que fala que sabe sinalizar vão substituir intérprete eles têm limitações a gente não pode trazer isso para a sala de aula e achar que as coisas estão resolvidas então o que a gente tem que destacar quando a gente fala de tecnologia assistiva para surdo é a forma a estratégia a metodologia que você vai utilizar em sala de aula para atender aquele aluno surdo principalmente agora sim já falando de materiais de algo tátil mesmo visual o que a professora Cláudia vai falar daqui a pouco é algo que a gente realmente tem que focar em sala de aula e é a construção de materiais para atender o aluno surdo então agora sim eu vou passar para a professora Cláudia obrigada então obrigado lembrando na definição que o Agnaldo apresentou lá no início e que a Carol acabou de mencionar que a gente estava entre as palavras que aparecem na definição tem recursos metodologias e estratégias Carol e Wagner eles se centraram principalmente em recursos com alguma base tecnológica então agora vou conversar com vocês um pouquinho sobre recursos físicos que nós enquanto professores podemos produzir para os nossos alunos eu vi lá no ambiente no AVA que várias pessoas deram alguns exemplos bem interessantes colocando materiais que produzem então eu agora vou comentar outras contribuições que vocês podem levar para a sala de aula primeira coisa são os fatores que a gente deve considerar a diversidade a características individuais dos grupos então por vezes chegar a dizer vamos pensar surdos cegos autistas todos no mesmo saco não existem características de cada um desses grupos e mais ainda dentro do grupo as características dos indivíduos a outra questão é a questão da sensibilidade a inclusão da pessoa com deficiência na participação quando eu estou falando aqui participação eu estou falando tanto na realização das atividades então não basta por exemplo juntar um cego com alguém que vai realizar com ele as atividades sendo que o com por vezes é substituído por por ele então eu vejo alguns exemplos em que a pessoa na melhor das intenções coloca o cego com o outro para auxiliar e o auxílio por vezes se torna em substituição e conta tanto na realização quanto na compreensão do conteúdo a gente está querendo ao final das contas propiciar ensino para que o aluno possa aprender aqueles conteúdos e aplicar na sua vida então que ele possa compreender os conteúdos a que as atividades se referem então eu vou trazer alguns exemplos lembrando a vocês que todos os exemplos que eu estou trazendo aqui foram aplicados com crianças e são produtos que foram produzidos por nós então esse jogo aí quem tem pônei ele pode ser feito de várias formas uma forma é a seguinte coloca sobre a mesa pequenas pedaços de cartolinas com polígonos desenhados eu não sei se dá para ver bem mas tem uns polígonos desenhados em cada um desses papéis amarelos aí que está sobre a mesa e coloca também na mesa vários sólidos aí faz essa pergunta quem tem pônei aí os alunos devem procurar entre o conjunto de sólidos aquele que cuja face uma das faces do sólido se encaixe no polígono que está ali confeccionado com material tátil na cartolina pode também por exemplo também ser colocado esses papéis cartolina amarela na mesa e um saco com sólido os alunos enfiam a mão no saco e tiram o sólido e saem vendo se consegue encaixar em algum dos papéis e há outras formas eu vou agora pode passar isso aqui foi aplicado numa feira de matemática aquela foto anterior que vocês viram foram alunos com deficiência visual realizando atividade aqui já tem crianças videntes realizando atividade em alguma delas a gente botava uma venda para se fazer uma simulação e outras que preferiam não colocar a gente não colocava então foi feito uma caixa uma caixa bem colorida atraente as crianças enfiavam a mão na caixa e tiravam o sólido vocês estão vendo que esse sólido não foi feito com cartolina esse sólido é de acrílico tem sólido de madeira tem sólido de acrílico mas o próprio professor pode confeccionar o sólido e aí eles pegavam e procuravam rapidamente tentar achar a face que correspondia quer dizer o polígono que correspondia é uma das faces do sólido vocês estão vendo que tem uma mesa que tem vários jogos e eles iam se revezando e realizando esses jogos no festival da matemática pode passar outra atividade que eu trouxe para vocês é uma atividade visualização espacial a gente não está falando aqui em decorar fórmulas nada disso a gente está falando em um aluno perceber que por detrás de um desenho ou de uma de um material existem figuras escondidas e saber fazer a contagem que é uma habilidade bastante importante que geralmente é pouco trabalhada no ensino da matemática então essa habilidade foi adaptada de um livro e aí vocês estão vendo primeiro a pilha de caixas de chocolate e depois o desenho de uma caixa grande e os alunos tem que pensar o seguinte bom caixas de chocolate são todas coladas quando eu descolar quando eu descolar essas caixas e encher a caixa grande quando é quantas vão sobrar tá a gente aplicou essas atividades essa atividade com alunos do ensino regular e várias estratégias eles empregaram uma delas era bem interessante que o aluno escreveu isso eles iam eu fui tirando lá de cima e colocando aqui embaixo então ele ia tirando as caixinhas lá da pilha de cima e colocando preenchendo os espaços vazios que estão abaixo pra poder depois tentar mais ou menos fazer um formato similar da caixa grande e ver quantas caixinhas ficavam pro lado de fora a maioria não fez assim a maioria fez contando o número de caixas numa pilha e o contando o número de caixas que caberiam na caixa grande e depois fazendo a subtração bom erros comuns não contar as caixinhas escondidas contar somente as que estavam visíveis na parte da frente ou as que estavam visíveis na parte da frente e na parte lateral mas até aí vocês podem perguntar onde é que está como é que a gente vai criar um recurso ou dar uma atividade como essa pra um aluno por exemplo com deficiência visual então passa pro próximo slide por favor então esse material foi produzido pensando no aluno com deficiência visual por um tempo o grupo passou a consumir uma quantidade imensa de água de coco a gente levava para as reuniões consumia e guardando e todinho e depois a gente confeccionou o material procurando copiar a atividade que eu mostrei no slide anterior não são atividades iguais porque numa a gente está trabalhando de uma figura bidimensional para uma outra figura bidimensional aqui a gente está trabalhando somente no espaço no espaço em 3D né então embora não sejam similares em ambas envolve a contagem e a perseguição de elementos escondidos vocês estão vendo aí o aluno com deficiência visual ele é palpando a pilha da caixa de água de coco para procurar realizar a contagem quando nós aplicamos essa atividade no Instituto Benjamin Constant eu percebi que um grupo pegou essa pilha de caixa de água de coco e colocou dentro da pilha da caixa grande aí por algum momento eu achei que eles estavam brincando que já tinham acabado que não tinham nem começado eu falei olha o que vocês obtiveram é para fazer atividade e aí os alunos me respondem mas já fizemos olha só professor a gente foi tirando tirando quer dizer eles não foram na verdade arrancando não eles não descolaram nada eles foram retirando mentalmente as caixas de água de coco lá de cima e ocupando os espaços vazios uma estratégia bastante similar a que a gente tinha percebido quando eu tinha aplicado anteriormente essa atividade com alunos videntes percebem que uma atividade que foi aplicada com alunos videntes a gente fez dentro dos limites possíveis adequações de tal forma que esse recurso pudesse ser utilizado para alunos com deficiência visual que não poderiam sem a utilização do recurso realizar a atividade importante também dizer que esse tipo de recurso pode ser usado com outros alunos não necessariamente com deficiência visual nós percebemos que alguns deles quando realizados com alunos videntes com ou não alguma outra deficiência eles eram se mostravam adequados no sentido do aluno perceber que há elementos escondidos e que a contagem não deveria ser feito apenas para os elementos externos pode passar Agnaldo pode passar tá bom mais uma atividade essa foi adaptada no livro de Souza e Diniz de uma coleção da USP então pergunto o seguinte qual é a regra da sequência abaixo e aí vocês percebem que o oitavo elemento da sequência o aluno pode perceber simplesmente fazendo um dois três quatro cinco seis sete oito o décimo quarto já não essa atividade ela pode ser aplicada tanto com alunos dos anos iniciais eu coloquei aqui somente perguntas que podem ser feitas para esse segmento como para alunos dos anos finais do ensino fundamental e aí a gente já pode por exemplo perguntar qual é a regra que se usa pensando em tradução algébrica tá bom como é que a gente pode ser criar recursos utilizando essas figuras de tal forma que por exemplo um aluno com deficiência visual ou um aluno que tenha dificuldade em conseguir realizar atividade somente visualizando o desenho possa também realizar então pode passar o próximo tá aqui na verdade a maioria dos materiais estão lá no UFRJ né mas esse por acaso eu tenho aqui tá eu tenho um deles aqui então esse material foi feito com EVA então material de baixo custo até o momento vocês estão vendo que todos são materiais de baixo custo e aqui um aluno com deficiência visual utilizando essa regra régua né sequencial pra poder realizar atividade então o que eu posso dizer é que auxiliou bastante na percepção tanto dos elementos que estão aí desenhados na régua né no EVA como também naqueles elementos que faltam então eles têm que perceber qual é a sequência a ordem que as figuras vêm próximo slide por favor bom aqui mais uma questão essa questão foi adaptada na verdade a questão como tá aí no slide ela foi retirada de um livro do Emene Jacobi Lelis da quarta terceira série que é atual no quarto ano então em cada figura pinte dois quadradinhos de azul mas um deles terá de ser o quadradinho mais alto de todos não apresente figuras iguais então reparem que há uma eles têm que obedecer algumas regras por exemplo eles têm que necessariamente um dos quadradinhos pintados tem que ser o mais alto tá e não podem pintar mais do que dois quadradinhos no próximo slide vocês podem ver como nós pensamos essa atividade de forma a adaptar recursos e metodologias pode colocar o próximo slide bom você tem cinco figuras iguais cada uma formada por seis caixas de fósforos e tem também dez cubinhos então esses cubinhos na verdade a gente utilizou cubinhos do material dourado mas os cubinhos podem ser feitos o professor pode utilizar qualquer outro material ou confeccionar o seu cubinho em cada figura coloque dois cubinhos sabendo que não pode haver dois cubinhos na mesma caixa e um dos cubinhos deve estar obrigatoriamente na fileira com uma única caixa há cinco possibilidades diferentes de organizar os cubinhos e lisa as figuras para mostrar cada uma nós dividimos em itens primeiro que a gente percebeu que foi mais fácil para os alunos ver que há duas regras que eles devem obedecer quando a gente separa elas isso se mostra adequado para quaisquer alunos em particular quando a gente está lidando com alunos surdos em que essa separação a leitura do texto fica mais fácil pode botar a próxima aí está o material produzido esse material nós testamos eles com alunos com deficiência visual então vocês estão vendo foi feito com caixas de fósforo tá então nós utilizamos nós colecionamos várias caixinhas de fósforo e a partir daí nós fizemos pode ser feito com caixa de fósforo pode ser feito com cartolina no caso nós colocamos sobre a base de um papelão ou papel paraná mas não necessariamente necessita tá assim pode estar solto a gente colocou colado porque com aluno com deficiência visual se mostrou adequado para que não esse material não ficasse escorregando sobre a mesa não caísse tivesse todas as cinco figuras aí fixas e ele assim fosse percorrendo e não repetisse a mesma configuração numa e noutra figura tá pode botar o próximo bom mais uma atividade é uma atividade também de envolvendo contagem né na lanchonete da escola há dois tipos de sanduíche pão francês e pão de forma para o recheio a queijo salame mortadela quantos tipos diferentes sanduíche você pode escolher só a possibilidade de colocar um recheio cá aqui propositalmente eu peguei habilidade que está relacionada a ela na BNCC que é resolver com suporte de imagem ou material manipulável problemas simples de contagem como a determinação do número de agrupamentos fusíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos da outra utilizando estratégia e formas de registros pessoais então eu peguei essa habilidade porque está mencionando aí especificamente a questão do material manipulado tá é uma questão muito comum em livros didáticos no livro que a gente se baseou em vez de mortadela estava queijo presunto queijo e salame queijo e presunto eram esses três recheios no entanto se a gente pegasse creio presunto e queijo presunto queijo e presunto eles têm a mesma forma então na hora da gente pegar e distribuir criar o material isso iria poderia confundir o aluno com deficiência visual então pode passar por favor então vocês estão vendo no caso dessa atividade que está aí colocada a gente não colocou o salame a gente só fez com dois pães e dois recheios o queijo e o salame a mortadela pode se fazer também por exemplo ao invés de pegar ah não desculpa gente desculpa a gente fez com os três recheios a mortadela está com esse material que tem uma textura assim tá umas ranhuras o salame é a rodelinha corde rosa e o queijo está em amarelo é um pedaço de cartolina amarela os sanduíches nós fizemos dois tipos de sanduíche né que foram confeccionados com esponja porque que eu coloquei uma figura ao lado da outra uma das figuras foi o material que foi criado pelo grupo buscando atender o aluno com deficiência visual o outro da direita foi quando a gente aplicou essa mesma atividade com alunos de uma instituição de ensino regular comum não foi dado nenhum material a eles não foi nem falado para eles que seria interessante usar materiais para facilitarem no entanto a professora percebeu a aplicar a atividade que os alunos estavam pegando materiais que eles tinham por exemplo a borracha para poder montarem os seus sanduíches foi uma coisa bem interessante porque a gente percebe o seguinte que por vezes o material que a gente pensa para um aluno para um certo público pode ser útil para todos os alunos da turma então se a gente tivesse por exemplo criado esse material para outros alunos também seria útil mas poderiam também utilizar materiais próprios que eles tinham tá voltando atrás na verdade essa não era mortadela não era o pão francês mesmo eu estou lembrando então mais outro por favor pode ir adiante bom finalizando a minha parte aqui eu estou trazendo alguns gráficos táteis que foram proporcionados de tal forma que o aluno pudesse confeccionar gráficos então num a gente tem uma malha quadriculada que é feito com material em relevo no outro também material em relevo feito com é um gráfico de setores em que os materiais tem texturas diversas tá isso agora está sendo bem enfatizado né lá na BNCC fala de começar a estimular um aluno com uso de gráficos tratamento de informação já já desde o PCN já vinha e está sendo mais enfatizado ainda agora desde os anos iniciais bom o último slide por favor então alguns cuidados a se ter quando a gente pensa numa confecção de um material físico tamanho se a gente vou colocar materiais pequenos demais vai ser difícil visualizar os detalhes ou perceber de forma tátil o detalhe grande demais para um aluno com deficiência visual por exemplo poder perceber o todo o material espalhado grande sobre a mesa pode ser difícil então procurar o tamanho adequado a significação tátil também de forma que eles possam perceber o que cada elemento naquela figura a distinção entre os elementos então vocês viram que eu dei alguns exemplos usando texturas diferentes usando formatos diferentes a gente pode variar entre texturas formatos aceitação alguns materiais que a gente até apresentou quando foram feitos inicialmente ao final a gente se perguntava aos alunos tá bom ah não professora porque tal coisa tá colocada aqui confunde a gente então a gente ia fazer a fidelidade aí não necessariamente a fidelidade tem que ser no sentido de material ser feito em escala por exemplo algumas vezes o material ser feito em escala vai ser adequado outras vezes a gente pode falar de uma fidelidade funcional nem sempre vai ser necessária a escala mas sim por vezes a percepção do que cada detalhe naquele material significa e por fim a resistência então materiais que se deterioram muito rapidamente eles não vão poder ser utilizados com outros alunos e não é isso que a gente quer depois da gente ter trabalho para preparar aquele material bom muito obrigado agora eu dou a vez ao meu colega aí Fábio Oi pessoal boa tarde mais uma vez primeiro agradecer aí a presença de todos aqui até agora com a gente esse slide ele retoma um pouquinho do que a gente do que os outros colegas já falaram e aqui a minha fala está bem voltada para o público as pessoas com deficiência visual que é a minha experiência trabalhar lá no IBC então Wagner já comentou do Doisvox dos leitores de tela os lupas e instrumentos de aumento também são considerados recursos de tecnologia assistiva uma simples bengala também o Talkback ele já falou e eu vou falar um pouquinho agora desses itens abaixo que é o sistema Braille como sendo essencial para as pessoas com deficiência visual e alguns equipamentos a linha Braille a máquina Perkins as impressoras Braille e a reglete punção esses todos com o intuito com a finalidade de tanto escrever que a pessoa cega possa escrever em Braille quanto ler também por fim o Soroban pode passar por favor Aguinaldo bom então temos cinco imagens na tela da esquerda do canto superior esquerdo é uma máquina é uma impressora Braille é importante essencial numa escola que tem alunos com deficiência visual no meu ponto de vista porque é por meio dela que os materiais vão ser impressos não é um equipamento muito barato uma máquina usada dessa deve custar em torno de dez mil reais num bom estado não muito já utilizada não é um equipamento barato ou seja um equipamento que possa estar disponível na casa dos alunos por exemplo comparado com as impressoras que a gente tem nas nossas casas mas é muito importante para a escola embaixo da impressora a gente tem uma máquina Perkins Perkins é uma empresa que produz essa máquina e aí tem esse nome que na verdade nem toda máquina que escreve em Braille chama-se Perkins essa é devido ao nome da empresa é uma máquina cara também e ela é muito pesada lembra uma máquina de escrever e aí tem ali as celas os seis pontos da sala Braille e ela é uma máquina bem barulhenta para sala de aula a gente tem relatos de alunos por exemplo em que as escolas as salas de aula que os professores não deixam os alunos usarem a máquina Perkins porque ela atrapalha os demais alunos infelizmente a gente tem esse relato de alunos contando isso no meio em parte superior do meio a gente tem uma linha Braille que é um equipamento muito mais moderno que ele também é parecido tem as mesmas funções da máquina Perkins ele escreve em Braille possui lá as celas do alfabeto Braille porém essa é uma linha Braille americana e lá eles usam um Braille de oito pontos que é diferente do nosso aqui que são seis pontos mas ela pode ser utilizada aqui na nossa realidade com uma adaptação ela possibilita a leitura você vê que tem a mão de uma pessoa ali naquela parte do meio da linha Braille e ali sobem os pontinhos Braille os pontos em Braille formando as palavras as letras e consequentemente as palavras então ela fica conectada num computador e aí é tudo que está passando na tela por exemplo o cursor vai lendo na tela e ele vai levantando o Braille nessa linha Braille hoje tem linhas Braille bem compactas do tamanho de um celular por exemplo e também são equipamentos caros então esses esses dois na máquina Percs a linha Braille são equipamentos para a pessoa cega para a pessoa não é exatamente para o professor embaixo da linha Braille tem uma máquina Braille que agora o IBC adquiriu 15 máquinas dessas para a alfabetização especificamente lá para quem está aprendendo a ler e escrever por meio do Braille então ela é muito interessante porque é uma máquina bem mais leve do que a Perkins é uma máquina tem um material que vocês podem perceber que parece mais né é mais ela é mais compacta também além de leve e ela fala isso que é muito interessante porque o aluno vai escrevendo ali e ela vai dizendo que ele escreveu a letra A ou a letra B enfim ou os números então ela interage com os alunos e para quem está iniciando para quem está começando a aprender as letras as palavras aprender a ler e escrever ela é muito importante e o último ali é um kit de reglete punção que é o mais comum que é usado pelos alunos para escrever seus textos fazer atividades em Braille esse é um kit bem barato comparado com os outros deve custar em torno de 40 reais e os alunos que fazem uso do Braille as pessoas que fazem uso do Braille utilizam em geral utilizam esse kit para escrever aquela placa de madeira ela não necessariamente precisa ser utilizada basta que tenha uma superfície plana para que ele possa escrever né aquela placa serve de apoio para a folha mas ela não é fundamental tá então esses são alguns dos recursos mais comuns utilizados para se escrever e até para ler em Braille pode passar por favor Aguinaldo bom então o sistema Braille foi desenvolvido por Luiz Braille tem toda a história desse sistema lá no site do IBC tem uma parte histórica bem interessante lá e são a combinação de seis pontos em relevo dispostos em duas colunas e com três pontos em cada uma delas então é possível escrever não só as 26 letras do alfabeto mas também símbolos toda a simbologia matemática simbologia química por exemplo grafia química linguagem linguagem de computação tem linguagem musical entre tudo que você possa escrever por meio da língua portuguesa né você consegue transcrever para o Braille tá certo o Braille não é o Braille é a gente escreve qualquer idioma no Braille né então ele na verdade ele só representa ali é uma forma de representar em alto relevo aquilo que pode ser escrito a tinta pode passar bom em termos de matemática já que a gente está pensando aqui no ensino de matemática então é eu penso que é fundamental né o a utilização do sistema Braille na escola em todos os anos de escolaridade né não só nos primeiros anos então ele eu acho que abdicar do uso desse recurso você acaba fazendo com que o aluno se torne um ouvinte na sala de aula ou seja se ele não pode escrever se ele não pode ler não é que ele não possa mas se ele não tem acesso a esses recursos nas aulas ele vai se tornar um espectador ou um ouvinte né então eu eu acho que eu acho que ler e escrever é uma premissa fundamental para o aprendizado né nesse sentido né eu queria deixar aqui como como provocação como reflexão né se vocês acham que é possível ensinar matemática usando apenas o recurso da fala ou seja imaginar é um aluno numa sala de aula junto com os demais professor dando aula de matemática ou de qualquer outra disciplina e o aluno só ouvindo né eu acho que é é uma uma questão muito importante para a gente pensar é possível aprender matemática sem ler e escrever matemática né então é repare que eu não estou com isso né afirmando ou defendendo que o professor seja um especialista em braile né ou seja todo professor que tem um aluno com deficiência visual aí ele tem que saber braile não necessariamente se ele souber braile minimamente ajuda muito mas nesse caso ele vai precisar né de um profissional com formação em educação especial para auxiliá-lo na sala de aula a gente chama né a literatura já fala de professor colaborador ou bi docência enfim alguém com formação em ou com uma especialização uma capacitação em educação especial de modo que possa auxiliar o professor especial o professor da disciplina né nessa tarefa de possibilitar que o aluno escreva e leia em braile e utilize os materiais que a professora Cláudia por exemplo mostrou não sei se vocês observaram os materiais que ela mostrou né as questões que ela colocou são questões são as mesmas questões utilizadas nos livros utilizadas para todos os alunos então a ideia é é tornar acessível é fazer com que o aluno tenha acesso àquele conteúdo ao texto à figura à imagem para que ele consiga aprender né então mais do que acesso a gente pensa que ele precisa ter condições para que conclua seus estudos né e aprenda e compreenda o que tem por trás né dos enunciados dos problemas pode passar Ginaldo bom então rapidamente olha o sistema braile é formado né porque lá foram seis células aqui no canto direito inferior tem a cela braile os pontos um dois três quatro cinco seis e a combinação desses pontos vão formando letras e vão é formando palavras tá é não vou entrar muito aqui no mérito do braile nesse momento porque a gente tem um tempo curto mas o IBC também oferece curso de braile é não é como o braile é um código né então na verdade você vai aprender esse código e você com o uso você acaba decorando esse código e aí você consegue ler nós as pessoas videntes elas leem o braile com os olhos e não com o dedo né com o contato então você vai é formando as palavras e é com depois de ter decorado digamos assim decorado esse código você é consegue ler em braile e a escrita demanda um pouco mais de treino mas é perfeitamente possível de se aprender braile qualquer pessoa consegue aprender o braile um pouquinho de treino né então pra quem como o Wagner comentou os colegas aqui que tem mais de 40 talvez tenham feito um curso aí de datilografia né isso não existe mais mas a gente aprendia datilografia repetindo ficava repetindo o tempo né como é A, S, D, F, G cedilha, L, K, J, H ou seja a gente ficava repetindo as letras do teclado e com o braile é um pouco parecido no curso de braile você vai ficar repetindo a letra A e a letra J a letra A e a letra J vai repetir isso umas 5, 6 vezes no final da quarta quinta vez você vai ter decorado do A até o J né porque se você observar bem tem até uma similaridade com as letras do alfabeto em tinta e aí da segunda linha ali do K até o T por exemplo basta você observar que Luiz Braile pensou de uma maneira de tornar isso de ser não ser difícil essa essa escrita então do K até o T por exemplo basta furar ali a cela o ponto 3 da cela então repara que do K até o T são os mesmos símbolos da letra A até a letra J porém com o ponto 3 marcado né então se você a partir do momento que você já decorou do A até o J você consegue facilmente escrever da letra K até a letra T e da mesma forma na terceira linha onde foi furado o ponto 6 da cela tá então basicamente é isso os números estão aqui do lado direito é legal olha os números eles do 1 ao 0 eles repetem as letras A, B, C, D até a letra J porém tem esse L ao contrário antes né pra identificar que é um número então toda vez que tiver esse L ao contrário você sabe que a partir daquilo ali vem um número mas quem já aprendeu da letra A até a letra J portanto já conhece os números do 1 até o 0 pode passar Agnaldo Bom, e aí a gente tem um livro né um código chama-se Código Matemático Unificado pra Língua Portuguesa um documento oficial do MEC e aí nesse livro esse é um livro bem fininho que a gente dá aula no IBC com ele embaixo do braço porque eu não conheço todos os códigos de matemática eu conheço os mais comuns o que a gente usa com mais frequência mas nesse livro pra vocês terem uma ideia tem a simbologia de cálculo tem limite derivada integral vetores enfim toda a simbologia matemática e aí a gente nessa nos primeiros anos cabe ao professor estar ensinando a simbologia matemática pro aluno cego aquele aluno faz uso do braile o aluno com baixa visão ele consegue de alguma forma escrever ver os números e ler então você vai ensinando pra ele olha é pra abrir o parênteses serve pra isso pra abrir um parênteses a gente usa o símbolo um, dois, seis quer dizer os pontos um, dois, seis do braile pra fechar o parênteses são os pontos três, quatro e cinco e vocês reparem que tem um desenho que se assimila quer dizer o desenho formado no braile se assimila um pouco ao desenho do símbolo parênteses colchetes e chaves pode passar bom, e aí tem as operações fundamentais então tem símbolo como eu falei pra toda a matemática e cabe ao professor dando aula introduzindo esses conteúdos com o CMU embaixo do braço ali aberto e vamos lá como é que é o sinal como é que eu escrevo mais em braile como é que eu escrevo menos e assim por diante pode passar olha como eu falei que tem toda a matemática então você vê tem o símbolo da raiz quadrada e aí por exemplo na raiz quadrada a gente são utilizados duas células braile porque uma só não dá conta de escrever se a gente tem seis pontos numa cela você tem dois elevados a seis símbolos diferentes tirando na verdade dois elevados a seis menos um porque a célula toda vazia não tem não representa nada então seriam sessenta e três símbolos ou letras pra se escrever com uma cela como a gente tem muito mais caractere do que isso então às vezes utiliza-se duas celas pra escrever um número pra escrever alguma algum símbolo tá então é possível escrever olha no lado direito polinômios expressões algébricas dentro de raízes frações uma série de coisas daí você vai perguntar mas eu professor tendo um aluno cego sou eu que tenho que fazer escrever essas expressões quer dizer eu tô dando aula num oitavo ano que trabalha muita álgebra como é que eu faço pra produzir um material que seja acessível como é que eu vou ensinar isso pro meu aluno já que eu não tenho formação na área tenho que me tornar um especialista bom isso vai um pouco da sua vontade né enquanto professor das condições que a escola vai te oferecer pra isso eu acho que ela deveria dar condições até um colega comentou né acho que foi o Douglas eu até anotei ele falou que tem muitas ferramentas e aí cabe nós professores dispor de tempo pra aprendê-las na verdade Douglas eu acho que os professores nós professores precisa ter condições pra se capacitar precisa ter incentivo boas condições de trabalho né você tem um aluno com deficiência visual você imagina ter um aluno cego na sua sala ou surdo autista e mais 40 em sala é inviável né então a transcrição pro braile ela é feita por um profissional chamado transcritor braile então várias escolas que já tem né um perfil de ser inclusiva de receber alunos com deficiência com frequência né colégio de segundo por exemplo aqui no Rio tem muitos alunos cegos lá então existe no colégio na escola o profissional transcritor então você professor vai enviar essa lista lá pro setor né de educação especial pro NAPN ou para aquele profissional especializado que trabalha na sala de recursos e é ele que vai te auxiliar nesse trabalho de transcrever tá certo então pra você não ficar né pra gente não ah eu vou ter que aprender braile aprender a fazer todas essas coisas pra levar um material acessível pro meu aluno é uma possibilidade mas o ideal é que você tenha que a gente tenha nas escolas um profissional para fazer isso como a gente defende né e fala da importância do intérprete então a gente precisa esse profissional transcritor é muito importante pode passar por favor bom essa tarefa ela é feita né eu falei lá no início que tem reglete a punção a linha braile pra você escrever a máquina Perkins mas para o profissional transcritor ou para o professor em geral a gente utiliza aqui no Brasil um software chamado braile fácil que também foi desenvolvido pelo professor Antônio Borges e a equipe dele lá no NCE quer dizer aqui no NCE da UFRJ é um software gratuito e muito simples de ser utilizado embora para se utilizar corretamente você precisa conhecer um pouco mais do braile então coloquei um exemplo aí se vocês colocarem no Google braile fácil já encontra é um software bem leve de se instalar você vai instalar no seu computador e ele tem essa interface está vendo e aí você vai escrever no seu teclado do computador o texto na parte de cima ali e ele também escreve para o braile automaticamente você vai escrevendo e ele já vai também escrevendo como aparece embaixo aqui na parte de baixo tudo em braile então é uma alternativa para o professor que não tem um profissional transcritor na sua escola ele pode sim produzir os seus materiais seus textos em braile embora como eu disse tenha algumas especificidades do programa que exigem um pouco de conhecimento sobre o braile que já vou falar no próximo slide principalmente quando vamos escrever matemática mas é só para vocês terem uma ideia bom então aqui olha eu fiz uma transcrição tem algumas expressões em tinta como elas são escritas no braile fácil e como elas aparecem na visualização elas foram tiradas de um artigo do uso potencial do software braile fácil que foi escrito por mim pelo Wagner que está aqui também mais dois colegas lá do IBC e lá a gente fala mostra como que escreve basicamente essas expressões quer dizer no braile fácil para que não tenha erro na expressão matemática por exemplo quando você vai escrever uma uma operação fundamental ou um texto matemático você tem que colocar crase antes então é como se fosse uma linguagem de programação simplificada você vê a terceira por exemplo de expressão que é da fórmula de Bhaskara então tem ali uns caracteres diferentes quer dizer o A o A desculpa cada um desses símbolos eles representam ali a raiz quadrada por exemplo então menos B aí está vendo que tem uma exclamação e dois pontos e aí um menos a exclamação e dois pontos vai escrever o mais ou menos e aí depois o símbolo da raiz quadrada está vendo é o A craseado o U com uma interrogação então o professor nós enquanto professores de matemática a gente não tem como conhecer toda essas especificidades do software embora tenha vários vídeos na internet que ajudam então na verdade o professor precisa de um apoio desse profissional com formação em educação especial para fazer isso ou do transcritor braile então eu queria chamar a atenção aqui que é possível produzir material de matemática para os alunos em braile agora sem uma impressora braile isso também não se torna realidade porque precisa da impressora para imprimir isso em braile então a gente precisa ter esses recursos na escola para te passar bom aí também usei o braile fácil para a gente fazer a adaptação de uma tabela certo na verdade aqui é um quadro não é bem uma tabela o software ele faz isso automaticamente por exemplo tem um recurso lá que faz adaptação que ele cria o quadro então você vai digitar algumas informações ali no software e aí essa formatação que vocês estão vendo é dada pelo próprio software você não precisa digitar tudo isso porque tem uma ferramenta que ao digitar por exemplo em colunas anos e depois embaixo total de alunos e se relacionar essa ferramenta do software ele já faz a adaptação pode passar que vai mostrar a tabela adaptada no braile agora quem quiser conhecer mais saber mais a gente fala sobre esses detalhes a gente comenta nesse artigo que tem referência aí embaixo tá bom então a tabela vai ficar adaptada dessa forma então vai aparecer o título lá em cima tô vendo e o aluno consegue ler e interpretar essa tabela da maneira bem parecida com o entinto pode passar bom é vou falar rapidamente de um outro software também é um software gratuito chamado software livre chamado Monet lembra muito o Paint Brush por exemplo né e aí com o recurso ali do canto esquerdo naquele menu esquerdo vocês estão vendo olha você consegue por exemplo é fazer figuras geométricas consegue fazer tabelas tem uma ferramenta que faz gráficos de barras e colunas como essa imagem do lado direito e aí quando imprime né essa tela que tá aparecendo já é a tela da impressão do software mais uma vez precisa de uma impressora braille né e aí percebe que fica muito parecido com aquilo que a gente tem em tinta né repara que tem as suas limitações obviamente e a gente aprende a lidar com isso na sala de aula trabalhando isso com o aluno por exemplo aqui no plano cartesiano do lado direito você vê que o eixo x ele é formado por pontos braille e aí você perde um pouco né de a reta por exemplo a reta ela é contínua então não tem esses pontos esses buracos na reta né então isso é uma coisa que você precisa trabalhar com o aluno em sala olha a reta é contínua não tem intervalo de pontos a reta dos números reais né então tem essas limitações da escrita em braille mas não é nada que você trabalhando com o aluno explicando conversando não consiga estabelecer essas diferenças com ele né a mesma coisa ali o lado né das figuras planas aqui no lado esquerdo o lado não é contínuo tem no braille ele vai perceber que tem ali umas falhas digamos assim tá mas é um outro recurso que pode ajudar muito o professor nos anos iniciais porque o software ele é muito amigável ele é basicamente um pinte branche né e aí tem vídeos também no youtube e coisas que e informações que te ajudam a fazer coisas básicas no maneiro pode passar bom por último não podia deixar de falar do soloban né que é uma espécie de ábaco é uma adaptação do ábaco japonês e ele é incentivado né pelos documentos oficiais que a gente tem os documentos que que dão orientações para o atendimento e a educação de pessoas com deficiência visual documento oficial recomendado pelo MEC né então ele se diferencia um pouquinho do ábaco vou mostrar porque pode passar aqui na hora esses são os ábacos que a gente conhece né então eles são muito parecidos com o soroban no sentido de que tem a mesma finalidade que é trabalhar operações fundamentais o sistema de numeração decimal introduzir né operações e quase que como uma brincadeira quase que como um brinquedo né a diferença desses ábacos para o soroban é que o soroban ele tem uma película de EVA por trás dessas continhas ali nesse por exemplo do canto esquerdo aqui superior então ele tem uma película de EVA ali no fundo ele não deixa que essas contas essas bolinhas pretas elas se movimentem né as crianças usam os ábacos com eles apoiados sobre a mesa então essas bolinhas elas ficam paradas o aluno cego ele utiliza o ábaco segurando o soroban utilizando na mão então se ele não tivesse essa película de EVA no fundo essas contas elas desceriam a marcação dos números por exemplo né não ficaria registrada ali então o soroban é nada mais do que uma adaptação desse ábaco que possibilita que essas contas elas não se movimentem ali essas bolinhas pretas tá pode passar por favor e aí olha uma figura de um soroban original aí no canto direito né e aí com o soroban a gente registra números a gente faz as operações fundamentais ele é muito potente assim pra desenvolver o raciocínio das crianças pra trabalhar as primeiras operações e avançar né a gente consegue avançar com o soroban por exemplo dá pra fazer decomposição em fatores primos no soroban porque imagina que o braille é uma língua é um texto que sai né em um formato linear em uma dimensão então por exemplo pra fazer uma decomposição em fatores primos aquela decomposição que é bem comum nos livros que você coloca o número em uma barrinha do lado né uma reta ao lado e você vai colocando ali os fatores primos do lado direito e efetuando a divisão isso não é possível de se fazer no braille porque o braille ele vai escrever em linha então nesse caso como é que o aluno faz decomposição por meio do soroban o soroban o ajuda a fazer essa decomposição quando ele chega no ensino fundamental dois de tanto que ele fez isso no soroban ele consegue desenvolver um raciocínio lógico um raciocínio ele tem um raciocínio mais apurado aquele aluno que trabalhou utilizou o soroban desde os primeiros anos tá então ele consegue por exemplo fazer a decomposição é por cálculo mental então aí ele consegue escrevendo em braille fazer a decomposição então ele vai querer por exemplo vai decompor o 12 então ele já sabe ah é divisível por 2 então o primeiro fator é 2 aí ele vai escrever o 2 em braille ah o 12 divididos por 2 dá 6 ah o 6 ainda é par então ainda dá pra dividir por 2 opa vou colocar outro 2 e assim por diante mas isso só é possível depois que ele tiver um cálculo mental mais desenvolvido mais apurado tá certo? então da mesma forma é possível fazer calcular MMC MDC é tirar número das raízes por exemplo potenciação de números naturais operações com números racionais né os números decimais enfim é um instrumento muito potente também é em que o IBC também oferece curso de soroban né e tem vídeos na internet enfim várias várias formas do professor adquirir um pouco de conhecimento saber um pouco mais sobre o que é o soroban tá bom? pode passar Agnaldo são esses os os recursos que eu queria trazer pra vocês aqui de uma forma introdutória tá vendo uma imagem dos alunos do IBC usando soroban é o aluno que dá do meio ele por exemplo ele tem baixa visão e a gente estimula o uso do soroban nos primeiros anos no IBC para todos os alunos assim como acontece também no Japão né a gente tem relatos de que o soroban é utilizado nos primeiros anos de escolarização com todas as crianças com deficiência visual ou não na verdade é o abaco lá né e o soroban é uma adaptação e os alunos fazem uso do soroban o tempo todo nas aulas de matemática é por meio dele que eles fazem os registros numéricos tá só pra finalizar não é uma calculadora né porque ele não faz conta sozinho mas é um recurso que auxilia os alunos a fazer essas contas muito obrigado obrigado Wagner vou colocar todo mundo na tela agora a gente tem alguns poucos minutinhos pra perguntas pessoal pra quem não tá ativo no chat eu coloquei vários links links pro ICOM link pro IBC pros cursos do IBC coloquei link pra postila sobre soroban do IBC coloquei muitas coisas que foram faladas aqui pelos colegas eu fui colocando no chat e também respondendo algumas perguntas já porque vi que a gente tava com o tempo apertado tenta responder algumas no chat mas se vocês tiverem algumas perguntas a gente tem 6 minutinhos ainda ou se alguém quiser fazer mais algum comentário Carol, Cláudia vai eu procurei o meu soroban que eu tinha em casa pra mostrar não achei tá tudo no fundão tudo no FRJ uma pena e aí pessoal não tendo perguntas a gente agradece bastante a participação de todo mundo não se esqueçam de postar de continuar participando do fórum de postar tarefa que é um plano de aula ou um relato de experiência a gente quer falar um pouquinho do relato aproveitar ou comentar o fórum Carol, Wagner e Fábio bem rapidamente só mostrar só falar o quanto eu tô impressionada e contente com as coisas que estão sendo postadas lá a gente percebe que são muitos professores que realmente estão eu tô ouvindo ruído só eu tô ouvindo? tem um ruído mesmo grande alguém que tiver com o microfone aberto eu puder fechar então eu tô realmente contente impressionada feliz em ver mesmo que muitos professores muitos colegas nossos se dedicam realmente pesquisam procuram já tem bastante um acervo bastante amplo e sabe o que tá fazendo pelo menos tá indo no caminho certo ou sabe o que tá fazendo então eu tô é só um um apontamento que eu gostaria de fazer em relação aos fóruns beleza a Maria Rita perguntou se a gente teve oportunidade de ter um aluno cego na educação infantil no berçário né existe um setor de educação precoce no IBC onde os alunos de as crianças podem estar sendo matriculadas pelos seus familiares e aí eles recebem todo esse trabalho inicial de estimulação mesmo como o nome diz que é pré educação infantil e esse trabalho é muito importante para essas crianças é eu dou aula no ensino fundamental e no médio a IBC tem um curso médio técnico agora em algumas áreas eu não dou aula na educação infantil nem na educação precoce mas existe esse setor na instituição beleza acho que a gente pode encerrar então se não tem mais perguntas um monte de gente elogiando a live obrigado pessoal a gente se organizou para tentar levar coisas bacanas para vocês e também para parabenizar vocês de novo como a Carol já falou muitas trocas ricas muitos recursos tecnológicos assistivos que para mim são novos que eu não conhecia estou já tentando organizar um repositório de ideias para a gente pensar nisso com mais calma em outro momento e de repente compartilhar com vocês também mais adiante no curso então é isso pessoal muito obrigado continue participando do chat no sábado que vem a gente está de volta com os nossos colegas da PUC São Paulo trazendo um tema bastante interessante que sei que vocês vão gostar muito e que já começa no fórum no desculpa no ambiente virtual amanhã então é isso pessoal até o próximo sábado um abraço gente